Viajando pra Mato Grosso Aparecida do tabuado Já conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois vezes um tinho dela Eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela de um anjo amado Dois meses passaram logo É num corpo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O franco rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Aparecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Eternato Deixei minha própria vida Ahôôôôôô Entre aí Esse foi o primeiro sucesso? Fui ino Piú Na época acho que uns 200 mil discos Vendeu Não é? Meu irmão.